Isso mesmo Alex, mais uma vez estamos aqui na frente, dessa vez na frente da Secretaria Estadual de Saúde com profissionais da enfermagem, profissionais esses que estiveram à frente todo o tempo da pandemia do Covid-19 e hoje estão mais uma vez reivindicando seus direitos, dessa vez aqui na frente da Secretaria de Saúde diferentemente das outras que foram na frente da Assembleia Legislativa. Ela que é a presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem. Ciete Mouzinho, enfermeira, estamos aqui mais uma vez para uma reunião e esperava encontrar o secretário aqui para dar mais uma palavra para eles porque além dos direitos que eles não estão recebendo, a revolta maior deles é que o abono salarial que teria que ser de um salário base, saiu a metade desse salário. Então isso trouxe muita revolta para todos eles. E outra, eles estão direto em contato com esse paciente, estão sofrendo, entendeu? O que nós queremos? O ticket de alimentação, o risco de vida que eles não recebem desde quando foram contratados está com mais de anos que não recebem, o adicional noturno que sai para um e para outros não pagam, entendeu? Então eu não posso, é inadmissível que a gente se calhe diante dessas coisas. Nós perdemos 82 profissionais da saúde. 82 é muito, gente. Foi o que mais teve perda nos estados, foi aqui no estado do Amazonas. Então assim, não dá para aceitar, é inaceitável isso. Viemos em busca dessa resposta, que são desses direitos, mas eu sinto que a gente não vai sair com essa resposta. E provavelmente eu vou ter que chamá-los novamente para que a gente possa deliberar uma possível indicativa de greve porque não dá mais para trabalhar desse jeito. Primeiro porque esses trabalhadores não têm assistência médica, não têm aonde fazer exame. Nossos trabalhadores estão doentes, estão trabalhando doentes. Se eles me terem atestado, eles são ameaçados, são devolvidos para a Suzana, entendeu? Então assim, estão sofrendo em todo tipo de acordo. E eu estou aqui para reivindicar esse direito e pedir também ajuda do Ministério Público, dos governantes que tomem uma atitude em relação a esses profissionais. Porque ser chamado de herói é bom, receber aplauso também é. Só que tudo isso, as coisas todas, não paga nossas dívidas, não traz a saúde deles, que muitos estão com sequela desse Covid. O mínimo que o nosso governador pode fazer por todos eles é pagar um salário justo para eles. Aí sim, se eles chegassem a pagar um salário digno para esse trabalhador, com certeza a gente iria aplaudir. Mas receber o valor que eles recebem, tirando o tique de alimentação, o risco de vida deles, isso daí não pode, gente. É inadmissível. Esses meninos aqui, essas meninas que estão aqui, estão direto em contato. O paciente com Covid é trabalhoso. Elas têm que dar banho, têm que dar comida na boca, ele não pode deambular. Então assim, quando cuida de um, já está com o outro. E elas estão ficando com mais de 10 pacientes para dar banho no leito. É um absurdo isso também. Precisa de mais funcionários. Nossos funcionários não estão indo porque estão doentes. Nós temos para mais de 2 mil trabalhadores sequelados e encostados pelo INSS. E sem receber um tipo de ajuda. Não tem ninguém que ligue mesmo para perguntar como é que você está, fulana. Você está precisando de alguma coisa? São elas que fazem a campanha solidária. Nós nos ajudamos para ajudar os nossos colegas que não têm o que comer. E até mesmo para pagar médico. Somos nós que fazemos isso. Olha só, Alex. Muitos cartazes aqui dos trabalhadores pedindo. Como esse aqui, 187, 71. É só isso que nós merecemos. Enfermagem, direitos iguais, salubridade, tíquetes de alimentação. Também queremos igualdade, risco de vida. São muitos cartazes pedindo que os direitos sejam de fato cumpridos aí. Vou conversar com esse outro profissional. Técnico de enfermagem. Ser um técnico de enfermagem. E viveu realmente tudo isso que a Graciette acabou de falar. Tudo é verdade. A gente está hoje, estamos cansados. A gente não aguenta mais. Precisamos de dois empregos ou três empregos para ter uma estabilidade melhor. Se tivéssemos apenas um emprego com dez pantões, seria muito melhor. Muitas pessoas, muitas mãos de famílias estão cansadas. Muitas pessoas novas aguentam. Mas tem pessoas que já estão cansadas. Tendo doença, não tem nenhum amparo. Quando você não presta mais, vão pegar e vão te dar as contas. Vão colocar a pessoa no nosso lugar. Então, precisamos de reconhecimento. Eu espero que muda. Se nós nos unimos, vai dar tudo certo. Eu creio que vai dar certo aqui. E vamos à luta que a vitória é garantida. O Cedro Jones, pelas informações, está aí. Eles vão continuar aqui na frente da Secretaria de Saúde. Como eu falei anteriormente, saíram de frente da Assembleia. Porque lá já fizeram várias manifestações e não conseguiram nenhuma resposta. Dessa vez vieram para cá, para a frente da Secretaria de Saúde, para ver se conseguem falar com o secretário ou talvez ter uma resposta melhor do governador do Estado. Volto com você, Alex.